O debate reuniu especialistas em Direito, Informática e Ciência Política. Para eles, a tecnologia abre novas portas para a participação do cidadão no processo político, mas o Estado e as instituições ainda estão se preparando para essa nova realidade que o futuro pode nos trazer. Os parlamentos indo para as redes sociais, os parlamentares usando as redes sociais para comunicação, qual é a nossa função, como a gente vai fomentar o uso dessas redes sociais, como filtrar o ruído, como tirar os chamados flames, os trolls e tantos outros termos que existem para designar os ruídos que são gerados nas redes sociais por assuntos polêmicos. Os debatedores concordam que em muitos lugares, como o Senado e a Câmara dos Deputados, já existem avanços. Cada vez mais, existe uma maior transparência nos três poderes, como efeito da tecnologia aliada a mudanças na legislação. A lei de acesso à informação tem permitido exatamente o dimensionamento de questões que foram apresentadas no bloco anterior. Praticamente todas as pesquisas que se faz no âmbito da universidade envolvem dados que são colhidos ou pelo serviço de acesso à informação ou pelas próprias bases de dados, ou pelos sites ou aplicativos do próprio parlamento. A democracia pode se aprimorar com a ajuda da tecnologia. As consultas populares e os projetos de iniciativa popular são bons exemplos de como a internet pode ajudar nesse processo. Mas tudo isso depende em muito do aprimoramento das instituições e dos políticos. Maquiavel já dizia que os segredos do Estado devem transcorrer em segredo. Daí o nome secretaria. E eu acho que essa é uma norma que continua valendo quase 500 anos depois, desde que nós, cidadãos, forcemos a porta de entrada da secretaria.